Sejam todos bem-vindos. Hoje, vamos ouvir a carta psicografada de uma das personalidades mais marcantes da TV brasileira, a inesquecível Hebe Camargo, conhecida por seu carisma incomparável. Hebe nos deixou precocemente em 2012. Em 2016, ela transmitiu uma mensagem muito especial, uma carta psicografada endereçada a um dos grandes nomes da televisão. O Sr. Abravanel, também conhecido como Silvio Santos. Esta carta é uma verdadeira obra de arte, repleta de beleza e emoção. No entanto, ela também revela a angústia de Hebe ao se desprender da matéria, trazendo uma mensagem única e poderosa que nos oferece uma visão profunda sobre a vida após a morte e a existência de um mundo espiritual incrivelmente rico. Por isso, convido a todos a prestarem muita atenção nesta carta. Antes de prosseguirmos com a mensagem, peço a todos que estejam enfrentando dificuldades, como desemprego, dependência de álcool ou tabaco ou doenças, que deixem seus nomes nos comentários. Temos um grupo de oração e desejamos orar por você, pela sua cura e libertação. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor, inscreva-se e deixe seu like. Isso nos ajuda bastante. Agora, vamos à carta. Boa noite a todos. Antes de mais nada, quero agradecer a Deus e aos mentores desta casa por me permitirem estar entre vocês e me comunicar com as pessoas que amo. Já faz tempo que venho pleiteando essa oportunidade. Portanto, quero aproveitar bem a ocasião. Meus queridos, hoje estou muito bem. Pertenço a uma grande família na qual trabalhar para Jesus é o foco principal. Fazemos o que for necessário para resgatar irmãos que necessitam muito de ajuda. Temos um tempo adequado para esse trabalho e agimos tanto no plano espiritual como na crosta terrestre. Sigo as orientações dos mentores, pois sei o quanto eles são experientes nesse tipo de trabalho. Mas lhes digo que utilizo de alguns predicativos que fui amealhando não só durante minha última encarnação, onde, reconheço, tive um clamor popular enorme, pois era e sou muito querida pelos fãs. Acontece que o que mais possui de positivo para tirar proveito no intuito de ajudar os irmãos carentes é a minha maneira de, o mais humildemente possível, me achegar às pessoas e procurar envolvê-las no que entendo ser o melhor no momento. Eu também, Camargo, como sempre, procurei em primeiro lugar respeitar e ser respeitada dentro do esperado, nos padrões possíveis, morais e familiares. Entendo que carrego comigo no meu ser a essência do que seria, após ter trabalhado, vivenciado, sedimentado, o que se espera de um filho, a semelhança do pai. E olha que nosso pai, pois somos todos irmãos, é bondoso, prestimoso, porém exigente, para que, quando prontos, preparados, seus filhos venham a ocupar um lugar reservado ao seu lado no reino dos céus. É nisso que confio e acredito que será realizado e conseguido por minha pessoa através de muito trabalho caridoso e entendimento necessário. Por isso, me apego ao trabalho voluntário e, como disse, aproveito o meu carisma pessoal, adquirido através de encarnações, para atrair pessoas que, momentaneamente perdidas ao me verem, reconhecem meio perplexas, seguram minhas mãos, sorriem, abrem o coração e, com isso, me permitem oferecer-lhes ajuda, poder ampará-las e encaminhá-las para aqueles irmãos que, com sua experiência, as ajudem, dando os primeiros passos para que sejam atendidas nos espaços criados para tal finalidade, dando a elas oportunidade para que se restabeleçam fisicamente e espiritualmente. Irmãos, não se trata de um trabalho simples. Ao contrário, torna-se árduo, pois não se faz apenas com o poder de mentalização. Esses necessitados se encontram envolvidos na matéria densa, onde, às vezes, se encontram em locais abaixo da superfície terrena, em precipícios, buracos e labirintos incompreensíveis para os encarnados. É comovente presenciar a equipe de voluntários envolvida por luzes poderosas emanadas pelos mentores, indo na direção dos que já conseguem clamar por ajuda dentro da total escuridão. Eu, como Hebe Camargo, convivi grande parte de minha existência enquanto encarnada, envolta às luzes dos refletores da TV, me dirigindo ao público, procurando levar entretenimento às pessoas. Sinto-me na obrigação de esclarecer para aqueles a quem chegam as mensagens que aqui existe a vida, tal como uma vida plena que preenche nosso espírito de afazeres e alegrias possíveis. Aqui, onde nos reunimos, os assuntos são coordenados e estudados e, de comum acordo, são escolhidos. Quais irão ser apresentados? Portanto, em uma sessão espírita, somos todos solidários e nos apresentamos da melhor forma possível para contribuir com os ensinamentos da doutrina. Não é necessário ser adepto do Espiritismo. Basta ter boa vontade e querer cooperar, pois muitos aqui possuem imenso desejo de escrever e manter contato com encarnados, pois são muito queridos por aí. Mas sabemos que o que será transmitido, além de passar por uma prévia, tem necessidade de conter mensagens positivas. Bem, é isso. Quero desejar um Feliz Natal a todos e que em 2017 estejamos firmes e fortes por aqui, para que junto a vocês possamos progredir espiritualmente, elevando assim o grau de espiritualidade do nosso amado planeta. Um beijo a todos. Fiquem com Deus, teria dito Hebe Camargo para Silvio Santos, embora haja rumores sobre um possível romance entre Hebe e Silvio. O que vocês acharam da carta? Gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora para receber mais conteúdos relacionados ao espiritualismo e outras temáticas interessantes. Agradeço a todos pelo carinho e envio um abraço fraterno a cada um de vocês. As homenagens à apresentadora Hebe Camargo prosseguem no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo. Fãs, admiradores, artistas, muita gente passa pelo velório, como conta o repórter Lucas Martins. Apesar do horário, muita gente continua chegando por aqui, são muitos amigos. A fila de anônimos, a fila das pessoas que vinham visitar, neste momento deu uma parada, mas a expectativa é que durante toda a madrugada as pessoas passem por aqui. Muitas celebridades estiveram por aqui, artistas, cantores, atores, esportistas, gente de TV, do rádio e dos palcos. O momento mais marcante foi a homenagem de Silvio Santos. O empresário e apresentador veio com a esposa Iris Abravanel e deu um selinho em Hebe Camargo, marca registrada da diva da TV brasileira. Alguns dos amigos fizeram questão de falar sobre Hebe, se despedir dela e falar um pouco sobre a grande amiga, sobre a grande diva. Estava num local assim, trazia alegria, vida, você sentia ela entrando no salão. Meu pai começou na rádio com a Hebe, na época dos anos 50, e na televisão junto com ela também. Meu pai falou, vai dar um beijo na Hebe hoje. É um símbolo de alegria, de amor. Ela distribuiu amor todo o tempo da vida dela. Deixa a saudade e uma imagem de uma pessoa incrível, realmente. Hebe vai ficar no coração, no meu coração. E no coração de todos os brasileiros, todas as pessoas que amam a Hebe profundamente, eu tenho certeza disso. O velório segue aberto durante toda a madrugada. Os portões só devem ser fechados entre oito e oito e meia da manhã, quando uma missa será celebrada pelo padre Marcelo Rossi. Depois, o corpo segue para o cemitério Getsebane, a três quilômetros daqui. O sepultamento será às nove e meia, mas apenas familiares e amigos mais próximos poderão acompanhar. Tchau. Tchau. Tchau.